Os tais dias cinzentos, mas tive a honra de fazer parte daquela geração dos homens e mulheres, que em 74 eram trintões ou quarentões, que acabaram por concretizar a Revolução, por construir este novo país. Obrigada. Mas vamos então à primeira categoria, Melhor Apresentador de Informação, e são estas as figuras candidatas. Para Melhor Apresentador de Informação, eis os nomeados, José Alberto Carvalho. Boa noite. Portugal e a Indonésia chegaram a um acordo de princípio sobre a autonomia à Conceição Timor-Leste. Conceição Lino. E o mais grave é que a maioria dos casos continua sem qualquer explicação. O premiado é... José Alberto Carvalho. Muito obrigado. Boa noite. Eu confesso que eu não gosto de repetir discursos, mas estive aqui há pouco tempo e não encontrei nada, entretanto, para dizer melhor do que aquilo que disse na semana passada. E acho que esta ligação de gerações que ficou manifestada pela presença e pela entrega do prémio, pela Luís Filipe Costa e pela Rita Ferro... Rodrigues. Obrigada. É um bom exemplo de como os desafios que se colocam ao jornalismo são sempre os mesmos e que se resumem essencialmente à luta pela liberdade de expressão e ao direito que as pessoas têm a serem informadas e espera-se que bem informadas. Se é isso que significa este prémio que foi atribuído pelas pessoas que participaram nesta votação organizada pela revista Nova Gente, muito obrigado. Espero continuar a merecer a confiança dessas pessoas e a continuar a poder representar tão bem como os meus colegas de trabalho me permitem, porque é também deles este prémio. Se eles não fossem tão bons como são, eu não estaria aqui seguramente. Muito obrigado. Vamos agora passar à categoria de Melhor Programa de Informação. E este ano os nomeados nesta área são... Para Melhor Programa de Informação em Televisão foram nomeados... Maria Elisa Grande Reportagem E Ficheiros Clínicos E o prémio vai para... Maria Elisa Recebe o prémio... Recebe o prémio a Ana Luísa Rodrigues, que é uma das pesquisadoras do programa Maria Elisa. Muito boa noite. Muito boa noite. Em nome da Maria Elisa, que se encontra neste momento ausente em Macau, ausente de Portugal, em Macau, eu queria agradecer-vos este prémio. Também em nome de toda a equipa que leva até si quinzenalmente o programa Maria Elisa, gostaria também de agradecer-vos ao júri que nos escolheu, ao público que votou no nosso programa e também muito particularmente ao público, que quinzenalmente nos escolheu. Nos acompanha desde que começámos... Desde que começámos em Maio de 1996. Muito obrigada. Na Gala Nova Gente, o cantor romântico do momento, senhoras e senhores, Carlos Ponce. Eu sei que ainda não me conheces, que sou um pouco tímido ao buscarte, que alguma vez me viste, que até me sonreíste, mas talvez foi só um gesto amável. Eu sonreio com que alguma vez me viste, com descobrir de cerca a tua mirada, que sientas minha paixão, que salgas ao balcão, a noite que te lleves serenada. Por isso. Rezo, que tu me viste, enamores. Rezo, e que minha vida decores com tus gostos, tus colores. Rezo. Rezo. Hoje掃, que tu me viste, Rezo. Rezo. Por poder te dar um beso ou rezo Eu sofro quando não sei o que dizer Quando de mim se esconde as palavras E espero com paciência Que abriendas minha presença E pido a Deus que pronto tu me ames Por isso rezo que tu de mim te enamores Rezo e que minha vida decores Por tus gustos, tus colores Rezo Ou rezo Para que já não seja um sonho Rezo Ou algum ridículo embeño Por poder te dar um beso Rezo Por isso rezo Que tu de mim te enamores Rezo E que minha vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo Hoje rezo Para que já não seja um sonho Rezo Ou algum ridículo embeño Por poder te dar um beso Rezo Con tus gustos, tus gostos, tus gostos Pido por tu amor Muero por probar tu piel Ruego de rodillas Prometo serte fiel E por isso Con tus gustos, tus gostos, tus gostos Con tus gustos, tus gostos, tus gostos Quero ser de mim e entregar-me a ti Mírame a los olhos, vas a ver lo que é vivir Con tus gustos, tus gostos, tus gostos Rezo Con tus gustos, tus gostos, tus gostos E por poder te dar um beso Rezo 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 Que já o nosso se deu atrás E justo quando penso que te he borrado Cierro meus olhos e de novo estás Me he engaçado que não sinto nada Que mil amores posso conquistar E quando menos eu me esperava Llegou a noite a me lembrar E lembrar tu mirada, tu sonrisa, tu maneira de ser Tu cabecita loquita e até o sabor de tu piel Tus cariñitos, tus besitos ao amanhecer Como quisera eu volver Como quisera eu volver Como quisera eu volver Que não quero pedeir Sentir tu amor até o amanhecer Sentir tu amor até o amanhecer A veces salgo en busca de aventura E até me rio para não chorar E em meio de toda aquela loucura Mis pensamentos salen a volar E lembrar tu mirada, tu sonrisa, tu maneira de ser Tu cabecita loquita e até o sabor de tu piel Tus cariñitos, tus besitos ao amanhecer Como quisera eu volver Como quisera eu volver Como quisera eu volver Que não quero pedeir Sentir tu amor até o amanhecer Sentir tu amor até o amanhecer E tu bem sabes que é igual para ti Tampouco puedes olvidarte de mim Dime que não Dime que não Como quisera eu volver Como quisera eu volver Que não quero pedeir Sentir tu amor até o amanhecer Como quisera eu volver Como quisera eu volver Que não quero pedeir Sentir tu amor até o amanhecer Sentir tu amor até o amanhecer Sentir tu amor até o amanhecer Muito obrigado É tudo o que se diz em português Muito obrigado Simpático É apenas um bocado gordo Deve ser simpático Vamos agora ao que realmente interessa, no fundo, aquilo que 99% dos nossos jogadores têm dado à espera, o troféu BMW, Bayerische Motorwerke. No final de contas, nisso dos prémios, o que interessa, quer quer não quer não, é sempre o carrinho, é ou não é pessoal? Boa noite, Herman. Vamos então efetuar o sorteio do concurso Troféus Nova Gente 98. Como sabem, em jogo neste concurso estão um BMW, uma viagem em cruzeiro às Bahamas, bem como 500 telemóveis. Para este concurso ficaram habilitadas todas as pessoas que fizeram a votação a estes troféus, através dos cupons publicados em várias revistas. Vamos então ao sorteio concretamente dito. Eu vou aqui tentar encontrar um vencedor ou uma vencedora entre os muitos postais que chegaram até nós. Mas antes de divulgar o nome da vencedora, chamo o Sr. Paz, representante do Governo Civil, para autenticares e para ver se está tudo correto. Muito boa noite. E parece que está tudo ok. E o nome da vencedora, a Sra. Dona Cláudia Isabel Cordeiro Angelino, 7600, Aljustrel. A vencedora, muitos parabéns, a vencedora de um BMW. E vamos já passar-se ao sorteio da viagem em cruzeiro às Bahamas. Mas vou aqui tentar encontrar também no meio destes muitos postais um vencedor ou uma vencedora. Mas antes vou pedir ao Sr. Paz para autenticares então, para saberes se está tudo correto. Muito obrigada. E a vencedora também da viagem em cruzeiro às Bahamas é a Sra. Dona Maria de Lourdes Pacheco Batista, 2825, da Costa da Caparica. Está-se encontrada a vencedora da viagem em cruzeiro às Bahamas. E quanto aos restantes prémios, nós iremos efetuar o sorteio já de seguida. Os resultados irão ser publicados nas diversas revistas que participaram neste concurso. Herman, a festa continua contigo. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei muito, sobretudo, do ar digno com o nosso amigo do Governo Civil. Sim, senhor. Era um dos meus sonhos quando era pequenino. Tinha dois sonhos, que era ser ou do Governo Civil ou pianista. Mas mesmo assim continuo a achar mais engraçado a gente ter aquele poder de... Muito bem. Sim, senhor. Bom, estamos outra vez de volta para a continuação desta entrega de troféus de nova gente. Ó chefe. Ó chefe. Tem que ter esta pizza. Não, rapaz, deve ser engano. Não, não, foi para aqui. Ó Coliseu. Ó Coliseu. Mas eu não pedi a pizza nenhuma. Deve estar a sonhar gostei. Mas olha, a pizza é muito boa. Eu vou lhe dizer aqui os ingredientes e tudo. É uma pizzazinha familiari, com três queijos, cogumelos, enxovas, tomate e massa fofa. Ah, e o molho especial é rosa. Ah, já estou a desconfiar quem é que encomendou. Disseste molho especial rosa. Exatamente. Deixa ver se tem microfone. Se tiveres já sei de quem. Cá estão os gajos. Olha, este é multidirecional. E ainda vinha com pilha. Cá está. Exatamente. Muito bem. É a pizza do... Quem é que encomendou isto? O nomezinho está aqui. Só um momento. Jorge. É isso. É de Jorge. É isso. Eu vou lá levar. Obrigado, rapaz. Adeus. Só um bocadinho, então. E o dinheirinho? Quem é que paga a pizza? Passas... Já ouvi-te falar numa coisa com o Ministério das Finanças? Passas por lá e pedes a um rapaz que é o Souza Franco. Agora, não me estejas a contar com gorjetas. Aquilo é mais fona. Vai. Desaparece. Desaparece. Sou ministro. Peço imensa desculpa. Olha, esta ainda vai com microfonezinhos. Mas fica aqui. É assim. O ministro Jorge Coelho, desde que nós ficámos íntimos no programa, ele percebia que isto ia ser apresentado por mim, portanto ia durar até tarde. E ele fez muito bem. E mandou uma pizza para nós. Ô, sou ministro. Eu pedia, se faz favor, que não comece toda. E, de alguma maneira, também a equipa dá-lhe isto como presente de constelação de não ter sido nomeado para melhor intérprete da canção deste ano. Cheira muito bem. E, portanto, não comeu os microfonezinhos. Está bem? Muito obrigado, senhor ministro. Não, agora, quero que eu guarde. Quero que eu seja fiel de positão. Não se quiser. Quer deglutir ou quer que eu guarde ali no camarim? Está bem. E então depois fazemos uma pediscada. Senhor ministro, merci. Muito obrigado. Isto é assim. Obrigado. Obrigado. Isto foi o seu grupo de fãs da minha equipa que preparou. Agora onde é que eu ponho... E o nomeado para... Querem? Então venham cá buscar. Bom, realmente isto este ano está cheio de injustiças. E cheio destes pequenos problemas. Mas, sobretudo, injustiças. E agora, repare, se me permitem um desabafo, esta gala tem abusado no que diz respeito. Querem? Fazem um roubo, faz favor. Eu vou ser frontal e direto, sem medo. Meus amigos, como é que se admite com o Júlio que tinha deixado de fora na categoria de programas recreativos? Como é que se admite não ter nomeado o congresso do PSD? Sobretudo naquele episódio dos dois terços. Mas, quer dizer... Vais-me levar a... Deixa-me só um microfone. Faz-me só um microfone. Obrigado. Enfim, é triste porque a produção nossa é a ideia original, texto português, atores nacionais, onde é que os senhores do júri estavam com a cabeça. E digo mais, outro programa que devia ter sido nomeado e não foi, foi o programa do governo. Um programa que tem sempre tanta graça. Sobretudo quando se compara o argumento original com os episódios que temos visto nestes últimos quatro anos. Há ligeiras diferencizinhas, não há? Paciência. Vejam lá se tomam os senhores do júri mais atenção para o ano. Na verdade, é que o nomeados deste ano na categoria dos recreativos são também excelentes escolhas. E para entregar os prémios convidámos duas figuras que já deram muito nesta área do entretenimento em televisão. Na categoria da televisão, recreativos, os troféus Nova Gente vão ser entregues, senhoras e senhores, por Helena Ramos e Fialho Gouveia. Boa noite. A televisão tornou-se, mais do que tudo, um veículo de entretenimento. E poderemos dizer que os seus programas mais populares são, invariavelmente, os programas de entretenimento. Na RTP, se há uma pessoa que sabe do que estou a falar, é o Fialho Gouveia. Eu, como dizia o Sócrates, só sei que nada sei. Não me estou a meter contigo, senhor ministro. É o outro. Bom, mas nada sei também não é bem verdade. Houve uma coisa que os antigos me ensinaram e que eu procurei transmitir aos mais novos. É que um programa recreativo deve, evidentemente, divertir, mas deve também ter a preocupação de formar e informar. Ou seja, deve formar e informar, mas de maneira divertida. Estão de acordo? Parece que não estão. Não, quem cala, consente. E penso que é o caso dos nossos nomeados de hoje. Vamos então saber quais são os programas nomeados na área dos recreativos. Na categoria de televisão para melhor programa recreativo, foram nomeados... Praça da Alegria. Chuva de estrelas. E Portugalmente. E Portugalmente. Bom, esta é a altura em que, naqueles prémios Nova Gente de Hollywood, eles dizem... And the winner is... Vamos lá ver quem é o winner. O vencedor é... Chuva de estrelas. Aplausos. 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 Muito boa noite. É com grande honra que recebemos aqui as pessoas representativas do Chuva de Estrelas, este troféu. Já vamos na sexta série, isto só significa que realmente o Chuva de Estrelas continua a fazer furor. E vou ser generalista, como apresentadora, cabe-me atribuir o prémio a todos os candidatos, todos os talentos que passaram no nosso programa ao longo destas seis séries. Aplausos. E também a uma grande equipa que, para além de ter muito trabalho, vive e sente o Chuva de Estrelas. Aplausos. 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 É tão bom, é tão bom viver em Portugal. Só prêmios. Eu queria passar a palavra ao realizador e o produtor deste programa, o Richard Rietveld, que é o grande homem de Chuva de Estrelas. Faça favor. Prêmio para ti. Obrigado. Agora a parte mais difícil, claro. Sou estrangeiro e por isso. Normalmente atrás de câmeras, agora à frente, é um bocadinho difícil. Tenho imensa honra em receber este prêmio para o maior programa de televisão, que obviamente não é só meu. Muito pelo contrário, o segredo deste programa está no enorme divertimento que nós temos ao Fusélio. É incrível. Por isso, gostava de agradecer à equipa de Chuva de Estrelas. Produção, religião, obrigado. Maquiagem, guarda-roupa, equipa técnica, um parte do meu coração. E nosso balé, balé, claro. Ao Fernando Martins, aos júris desta série de Chuva e às grandes vozes de Portugal. Descobertas e ainda por descobrir. Eu não escrevo isto. Patrícia Sequeira. Meu anotador, muito obrigado. 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 E claro, claro, Barbra. Porque Barbra é uma grande, grande estrela aqui para Chuva de Estrelas. E a grande final este ano vai ser em directo, no dia 2 de maio. Mesmo tempo, mesmo palco e outro canal. Até daqui às duas semanas. Muito obrigado. E passemos agora ao próximo troféu, o Nova Gente 98. Vamos então conhecer os nomes... Exatamente. Vamos então conhecer os nomeados para a categoria de melhor apresentador de televisão. Foram nomeados Adelaide de Sousa. Mas mudando de assunto. Esta semana os nossos repórteres desdobraram-se para trazer até a si as novidades que aconteceram por esse mundo fora. Tenho ao porfone... Manuel Luís Goxa. Através da RTP Internacional, na Suíça. É o Sr. António Nascimento e o Sr. Giro. E Fátima Lopes. E o pesadelo abre-se dentro de nós, aprendemos novas e estranhas palavras, o mundo fica virado ao contrário. E o troféu Nova Gente vai para... Fátima Lopes. Boa noite. A minha equipa está aqui presente, pelo menos parte dela. Eu queria começar por agradecer ao júri, por ter-me achado merecedora ser uma das presentes aqui esta noite. Agradecer muito especialmente ao público que tem estado comigo desde o primeiro minuto. Queria também dedicar este prémio e partilhá-lo com toda a equipa do Fátima Lopes, que diariamente, num esforço louvável, faz tudo para que este programa esteja no ar, com a qualidade que nós queremos. E acho que este troféu que aqui está não seria possível sem toda a equipa que está por trás do programa, que me ajuda a crescer e a aprender. É para vocês este prémio. Eu estou um bocadinho emocionada e acho que se percebe. Finalmente, queria dedicar este prémio a três pessoas que têm-me ajudado muito desde o primeiro minuto. O meu marido e os meus pais. Muito obrigada. Bom, estamos já na reta final desta Gala dos Desafios de Nova Gente. Falta apenas uma categoria da ficção. E não é fácil fazer ficção em Portugal. É um país onde a realidade ultrapassa tudo. Imaginemos, por exemplo, uma novela sobre um país onde um político se demite por causa de um secado de televisivo, onde uma stripper salta para cima da mesa do jantar da Polícia Judiciária, onde uma coligação partidária se desfaz por causa de um prato de sopa e de um programa de televisão. Ninguém ficava a ver. O público não ia acreditar em achar que o argumento era um grande exagero e muito fantasioso. Seja como for, a ficção em Portugal está viva e recomenda-se para representar nada melhor do que dois atores, senhoras e senhoras, que não vieram expressamente do Brasil, mas sim de Portugal. Para entregar os troféus Nova Gente na categoria de ficção em televisão, senhoras e senhores Pedro Lima e Patrícia Tavares. Boa noite. Boa noite. 1998 foi um ano de grande aposta na ficção portuguesa, o que prometiu aos nossos atores mostrar finalmente o que valem nos mais diversos registros. Nas novelas ou nas séries, na comédia ou no drama, os atores nacionais tornaram-se numa presença habitual, reencontrando-se finalmente com o público português. E é pelos atores que vamos começar e pela categoria de melhor atriz de televisão. Eis as nomeadas para melhor atriz em televisão. Maria Ruefa. Eles metem a soar os palhaços à política, após Deus vir o primeiro, e ao mesmo tempo, após Deus vir o primeiro e não fazem nada para a gente. E a gente é que tem que continuar. Ana Padrão. E Manuela Maria. E o troféu Nova Gente 1998 para a melhor atriz de televisão. vai para Maria Ruefa. Aplausos. 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 Ai, ai. Isto duas vezes seguidas, confesso-vos que me constranjo um bocadinho. Obviamente que eu quero agradecer às pessoas que continuaram a confiar em mim, mas quero, sobretudo, se me permitem, partilhar hoje este prémio, Ana Padrão, perdoar-me-á, mas com Manela Maria, com quem eu tive o prazer de mestrear em teatro e de quem guardo a grande mensagem de um enorme rigor profissional. Este prémio hoje é seu, Manela. Muito obrigada, boa noite. E agora chegou a altura de conhecer o melhor ator de televisão do ano 98. E este ano os atores nomeados são... Para melhor ator em televisão foram nomeados João Perri. Sim, mas deve-se saber quem me tem a respeitar. Agora, já não respeitei ninguém. Sinde Filipe. Sabe, essas coisas dos... das discotecas, dos bares, dos boates... E José Pedro Gomes. Sabemos, sabemos o mais. Sabemos dos seus poderes. Então, quem é o premiado? E então... Sinde Filipe. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Bom, e o troféu Nova Gente, 1998, para o melhor programa de ficção, vai para um destes três nomeados. Na categoria de televisão, melhor programa de ficção, eis os nomeados. Major Alvega Médico de Família E Balé Rose E a melhor série de ficção De 1998 é Médico de Família 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 Obrigado. Eu gostaria de dar os meus parabéns aos outros nomeados, Majoral Vega, porque é um programa que tem uma imagem completamente original e especialmente queria falar de Baleiros, porque eu acho que Baleiros merece este ano este troféu. Um projeto como médico de família pode ter muitos anos de vida. Baleiros não, é uma vez só. E foi uma obra de grande coragem. Os meus parabéns para Lionel Vieira, Francisco Muita Flores, todos os atores e atrizes, porque realmente vocês merecem este prêmio. Muito obrigado. Eu, em meu nome, quero agradecer à Carla Lupi, que tal como minha mãe é quem nos ensaia a todas as crianças, no médico de família e todos queremos agradecer. Obrigada. Eu acho que este troféu Nova Gente não é só das pessoas que estão aqui, mas também das pessoas que não aparecem, mas que são elas que realizam o médico de família. Miguel Queiroga e Manuela Mar da Costa. Oh, Alexandra, agora que eu percebo, por que é que tu te deixaste levar para este homem? Por este sotaque, isto deve ser... Eu faço ideia, Alexandra. O que é este sotaque no pescocinho, porque é uma coisa que deve acercer, não é? Bom, sim, senhor. Estamos sempre na mão de alguém. Ou do charme brasileiro da Marília, ou do charme holandês do Pete Haine. Chegámos ao fim desta gala, como da pena minha, quisemos ter uma entrega, os prémios estão todos entregues, quisemos fazer qualquer coisa de muito extraordinário, numa festa que se quis da romba, quisemos fazer um final de arrasar, e pusemos a pensar, era de arrasar, de arrasar, se a gente pegasse no refrão daqueles rapazes que são os de arrasar, que são muito bem apessoados, e repetíssemos uma quadrazinha para acabar. Agora, tenham um pequeno problema, é assim, eu, eu, é que vou cantar o refrão, não é verdade? Agora, vocês é que têm o favor de, fazem o favor de mencionar a dançar, pode ser, não é? Muito obrigado. Cinco rapazes bem parecidos, isto hoje tem sido uma oração de gente bonita. Olá! Lembras-te de mim, Edmund Jack? Muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão cheios de bom aspecto. A única coisa que eu vos pedia, por favor, isto não é combinado, acreditei ou não, mas também é indiferente. Eu vou só repetir a parte do refrão, com outra letra. Eu queria só que vocês fizessem precisamente a coreografia que fazem em linha, nesse momento específico. Do princípio, sim. Se me pudessem também assinar. Só o do refrão, é só o refrão. O refrão, é só o refrão. Isto tem... A versão em inglês é complicado, não é? You're the queen. Woo! E depois... E depois... E depois... Pé direita à frente, esquerda. Pode? E atrás. Também estás convencido, se calhar que és bonito, não? Não, por ser ligeiramente mais alto que eu. Ligeiramente mais novo. Volta. Sim, volta, volta a perceber que sou... Sim, e vai até aí. Para a frente. Para a frente, o que quer dizer o quê? Sou teu. Ah, sou teu. Saofeja. Sim, senhor. Até. Seja estúpido. Até ao fim. Ok. Vamos a isto. Posso cantar convosco? Então vamos a isto. Maestro! A sa dainha da noite... Nova gente, és verbo assim, somos os reis desta noite E o troféu é só para mim, és a garinha da noite Nova gente, és verbo assim, somos os reis desta noite E o troféu é só para mim, és a garinha da noite Nova gente, até para o ano, se Deus quiser, obrigadíssimo Faz uma volta, faz uma volta, faz uma volta És a garinha da noite, nova gente, és verbo assim, somos os reis desta noite E a galá chegou ao fim Vim, amor Somos os reis desta noite E a galá chegou ao fim E a galá chegou ao fim E a galá chegou ao fim Obrigado.